E no bonde da linda ela é a mais linda, bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela ir no chão De uma cade se vê e trazer as amêndo Que vai chapar e descer tranquila, sem condição Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua quicada maluca, quicada maluca Meixou com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Se não pode dar linha ela é mais linda Quando a dela tem melodia Como é bom a preço e ela aqui no chão De marcar de civer e trazer as amigas Que vai já parir e ser tranquila, sem condição Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca Cada maluca, cada maluca Me deixou com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca Cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca Cada maluca Cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Fala que é suruba, pode vir em resíduo Vai no chão, pros de lá vai no chão Pode vir em resíduo Vai no chão, pros de lá vai no chão